E aí pessoal, tô aqui na mata aqui, o pessoal fala de assombração, que aparece isso, aparece aquilo, tô aqui, tô aqui investigando aqui, mas não apareceu nada aqui não, cara. Eu falo pra vocês, que eu não acredito não, vocês podem contar a história que vocês quiserem aí. Eu quero ver fato, fato verídico, filmar e mostrar pra mim. Não existe isso, isso é a história da caronchinha. Abrei o total aqui dentro da mata, só o barulho da mata aí, tô enxergando nem nada aqui direito. O vídeo então que não vai sair mesmo. Mas ó, o som da mata aqui. Cadê a assombração? Cadê o lobisomem? Cadê a mula sem cabeça? Tem não, tem não, filho. Isso é conversa fiada.